Olha só pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo, então é o seguinte, 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê, são livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2 mil itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos, então tem peças bem variadas. Com a partir de 60 reais, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro, vocês podem estar pedindo por e-mail, ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então, esses dias eu postei um vídeo de gráficos, tá? Que lá tinha o vestido Tiffany. Então, o Marcelo Souza pediu para mim fazer uma parte de cima, só que eu vou fazer uma amostra, tá? Porque ali o mais difícil, tá? É o decote, o resto é tudo reto, ok? Então, essa peça é feita pelo Marcelo Nunes, ele utilizou 4 novelos do Euro Roma Passione, 400 metros, 8 barra 5, na cor 800, verde água claro, agulha para crochê de 2 milímetros. E o vestido é para o tamanho 38, 40, mas no caso eu vou explicar para vocês de como aumentar, ok? Então, vamos lá. Então, a parte de cima é exatamente isso, tá? Então, aqui, vocês vão fazer uma correntinha circular, ok? Fechar em círculo, vocês vão trabalhar até mais ou menos aqui na altura de baixo do braço, tá? Para depois separar as peças e fazer aqui a cava e o decote, tá? A parte de trás é reto, ok? Então, o ponto, ele é múltiplo de 12, tá? Então, eu vou fazer aqui 12, mais 12, mais 12, tá? E assim por diante. De preferência que dê par, ok? Para quando eu for separar as peças, ele dá certinho, ok? A contagem da parte da frente tem que dar exatamente como a parte das costas, ok? Então, feito as correntinhas, múltiplo de 12 para o seu tamanho, seja ele PMG, GG, tá bom? Qualquer tamanho. Então, aqui eu fechei em círculo com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vou começar fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. E é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, tá? O ponto passa-fitas, ok? Então, chegando aqui no final, uma correntinha, uma, duas, aqui na terceira, um ponto baixíssimo, tá? Então, agora eu vou fazer aqui, três correntinhas para dar altura, uma de espaço. Vem aqui no ponto alto e faço um ponto alto, uma correntinha. Uma correntinha, aqui no ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. No ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto. Então, eu tenho que contar aqui, ó. Espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, o espaço. Então, aqui no espaço seguinte, vou fazer aqui uma pipoca, tá? Então, aqui tenho três pontos altos, quatro e cinco. Aqui eu vou fechar uma pipoquinha, vem aqui no primeiro ponto alto aqui do leque, e fecho uma pipoquinha, ok? Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, agora é só repetir. Faço uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, aqui no ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu já tenho dois espaços. aqui, três, quatro, cinco. E aqui no próximo espaço, eu vou repetir novamente o ponto pipoca. Esse vestido é apenas essas duas carreiras, tá? Na parte daqui, ok? Então, sempre você vai repetir a primeira e essa segunda, a primeira e a segunda. e uma pipoca embaixo da outra, tá bom? Então, aqui quatro e cinco. Então, aqui eu fecho a pipoquinha, ok? E vou repetir novamente, ó. Aqui é o ponto alto, eu faço uma correntinha, e vou fazer novamente, cinco espaços, ok? E assim eu vou até o final. Então, aqui ó, feita a pipoquinha, vem aqui na terceira correntinha, fecha com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora é só repetir essa primeira carreira. Faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, tá? Então, aqui é só repetir a segunda carreira, tá? Eu faço um, dois, três, quatro, cinco espaço aqui, tá? E aqui no espaço seguinte, eu faço a pipoquinha, tá bom? Um, aqui dois, três, quatro, e cinco. Cinco pontos altos, vem aqui no primeiro ponto alto do leque, faço a pipoquinha. Aí eu começo tudo novamente, tá? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e vou fazer cinco espaços, depois eu vou fazer uma pipoca aqui. Então, vai ser pipoca embaixo de pipoca, tá bom? E vocês vão fazer isso daqui até chegar na parte de baixo do braço, ok? Sempre assim, circular, ok? E aqui a peça é o seguinte, ela tende a encolher um pouquinho, porque é feito ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, então ele tende a ficar assim mesmo. Não tem problema não, tá? Então, aqui, faz de conta que vocês chegaram ali debaixo do braço, tá? E vocês vão separar a peça, né? Parte da frente, parte das costas. Então, aqui eu fiz a primeira carreira, tá? Então, vocês fazem a primeira carreira. Aqui eu vou caminhar até onde está o marcador, tá? Peraí que eu vou mostrar pra vocês certinho, porque aqui saiu do lugar. Então, aqui eu vou contar. Um, dois e três. Aqui no terceiro ponto alto, ok? Não contei esse daqui, contei a partir desse. Um, dois e três, ok? Aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo até onde está o marcador. Assim, tá? Aqui mais um. E onde está o marcador, eu vou fazer um também. Um ponto baixíssimo aqui também, tá? Aqui em cima desse ponto alto aqui, ó. Ok? Então, contando desse marcador, até esse marcador aqui, eu tenho a metade da peça. Então, eu vou deixar a metade pra frente, metade para as costas, ok? Você olhando assim, aqui é o centro. Então, aqui vai começar o decote, tá? Eu vou começar a fazer o decote aqui. Ok? Bom, se vocês quiserem o decote um pouquinho mais pra cima, então, vocês fazem a separação aqui, vocês continuam fazendo carreira de ida e volta, tá? E um pouquinho mais acima, vocês fazem o decote. Bom, tem gente que gosta mais decotado, tem pessoas que não. Então, isso, eu deixo a escolha de vocês, tá? Se caso vocês quiserem um pouquinho mais pra cima, é só fazer mais uma ou duas carreiras aqui, pra depois começar a fazer o decote, tá? Mas se vocês quiserem fazer o decote daqui, começando daqui onde eu vou começar, vocês também podem fazer. Começando o decote e já logo em seguida acaba, tá? A cava aqui é reto. Então, aqui no decote, eu mostro pra vocês. Aqui é só seguir reto, tá? Então, aqui onde tem o marcador, eu tiro. Eu faço aqui um ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, faço o ponto alto. Uma correntinha, e aqui no seguinte, o ponto alto, tá? Vou continuar fazendo o ponto fantasia. Então, bolinha, a pipoca, debaixo da pipoca. Então, aqui eu vou fazer uma pipoquinha. Um, dois, três, quatro, cinco. E fecha aqui a pipoca. Então, aqui é só você seguir fazendo o ponto fantasia, ok? Então, quando eu chegar ali no meio, eu venho mostrar pra vocês. Então, eu cheguei no meio, tá? Fiz a pipoca, aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto, ok? E aqui no ponto alto, eu vou pular essa correntinha, venho aqui no ponto alto e faço mais um ponto alto. Então, aqui eu já fiz uma diminuição, tá? Faço uma, duas, três correntinhas e vou virar o meu trabalho, ok? Então, aqui eu vou continuar fazendo o ponto fantasia, tá? Então, eu venho aqui nesse ponto alto, depois da pipoca. E vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu fiz aqui mais uma diminuição, tá bom? E vou seguir fazendo uma correntinha e um ponto alto no ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, um ponto alto, ok? Então, olha só aqui, ó. Aqui embaixo, eu tenho essa diminuição e um quadradinho inteiro aqui. Faço uma correntinha e aqui um ponto alto. Ok? Feito isso, faço uma, duas, três correntinhas e viro. E aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Então, aqui no ponto alto, faço um ponto alto, ok? Bom, a diminuição sempre será desta mesma forma. Não vai mudar. Sempre assim, igual, ok? Aqui é só continuar fazendo o ponto fantasia. Então, aqui, a diminuição sempre será desta mesma forma. Você faz até aqui, tá? O ponto alto em cima do ponto alto. Faz as três correntinhas, vira o trabalho. E aqui, ó. O ponto alto em cima do ponto alto. E vai indo. Então, você vai diminuir. Uma vez sim, uma vez não. Uma vez sim, uma vez não. Ok? Só aqui, como é uma virada, você vai fazer aqui e logo acima também, tá? O restante é feito uma vez sim, uma vez não. A diminuição. Então, olha só. Aqui. Aqui eu coloquei o ponto alto, tá? Então, você vai passar um quadradinho inteiro, dois e três. Nesse ponto alto aqui, onde eu coloquei o marcador, você amarra o fio e vai fazer a mesma coisa do outro lado. E acaba. É aqui assim, tá? Retinho. Tá bom? É tudo reto. Ok? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Ok? E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.